Fala, vendedor de consórcio! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no YouTube, no seu canal Venda Mais Consórcio. E hoje eu vou falar pra você que acabou de começar no consórcio. Você acabou de começar agora e o que você tem que fazer? O que eu faria? Eu já tenho 15 anos no consórcio. O que eu faria se eu tivesse acabado de iniciar no consórcio? Vem comigo. No vídeo de hoje eu vou falar com você que acabou de começar, acabou de iniciar no consórcio e está dizendo Joel, e agora? O que eu faço? Como é que eu consigo clientes? Como é que eu abordo? Para onde eu vou? Que caminho eu seguir? Esse vídeo é para você. E se você está começando no consórcio, talvez não seja inscrito ainda aqui no canal. Se inscreve agora. Clique em inscrever-se e também já ativa as notificações para você ser lembrado sempre que a gente tiver vídeos novos e conteúdos novos aqui no YouTube que vão ajudar você a ter muito mais resultado e vender muito mais consórcio. Clica também no joinha. Clique em gostei aí para que eu me motive, que eu seja motivado e que esse conteúdo chegue para mais pessoas também que precisam vender mais e compartilhe esse conteúdo com profissionais, seus novos amigos aí que estão iniciando agora no consórcio. Eu tenho 15 anos no consórcio e eu posso dizer para você que muita coisa aconteceu de lá para cá. Quando eu comecei a vender consórcio, não existia rede social, não existia o Instagram, não existia o Facebook, não existia o WhatsApp, não tinha nenhuma forma de você divulgar a não ser, literalmente, você indo ali à luta, indo para a rua buscar novos clientes. De lá para cá, eu passei por todas as fases que você pode imaginar. Vendi consórcio na rua, vendi consórcio na feira, na porta do supermercado, conflitei, vendi no Facebook, vendi pelo Instagram, WhatsApp, ou seja, eu já vivenciei muitas coisas nesses 15 anos. Eu posso falar para você que quem está começando agora no consórcio está muito mais fácil. Muito mais fácil. Imagine que agora você está aqui nesse vídeo do YouTube aprendendo como vender mais. Você está aqui, tem todo mais de 50 vídeos aqui nesse canal que vão ajudar você a ter mais resultado no Instagram também, em lives e tudo mais. Então, você que está começando agora, você já é privilegiado. E você pode estar pensando, Joelson, você está falando que eu sou privilegiado, mas eu estou aqui e preciso de ajuda mesmo assim. Então, eu vou ajudar você. Primeira coisa que você tem que aprender nesse momento é sobre o produto consórcio. Porque o que acontece? Talvez você tenha medo. Ah, Joelson, se o cliente fizer uma pergunta que eu não sei, se o cliente perguntar alguma coisa que eu não sei. Então, entender e aprender sobre o produto consórcio é fundamental. Uma das principais fontes de conhecimento sobre o produto consórcio é o próprio blog da ABAC. Então, é abac.com.br. A ABAC é a associação das administradoras de consórcio no Brasil. Então, na ABAC, você vai aprender tudo o que você imaginar sobre consórcio. Desde a história do consórcio, desde as regras do consórcio, desde a legislação que hoje tem no Brasil sobre o consórcio, como funciona, sobre a taxa de administração, fundo e reserva, sorteio, lance, grupo. Tudo o que você imaginar sobre consórcio, você vai encontrar de forma gratuita no blog da ABAC. Então, é importante que você entre lá e, de fato, aprenda o máximo possível. Reserva ali, todos os dias, 30, 40, 50 minutos para você estudar sobre o produto. Isso vai dar mais segurança para que você consiga atender seus clientes sem medo de uma pergunta ou outra. Tá bom? Segunda dica, leia o contrato de adesão da sua administradora. Quando você lê o contrato, você vai saber todas as regras, desde adesão, desde desistência, desde contemplação. Então, entender todas as regras da sua administradora é fundamental para que você se sinta muito mais seguro nos seus atendimentos. Então, pega esse contrato e coloca como se fosse sua bíblia, para você ler esse contrato por inteiro, tá? Isso vai ajudar muito você a ter mais segurança em todos os seus atendimentos. Dica 3. O que você vai fazer também? Você vai estudar sobre técnicas de vendas. E aí você aprende comigo também. Lá no canal Venda Mais Consórcio, no Instagram, e também aqui no canal do YouTube Venda Mais Consórcio. Então, entender sobre abordagem, objeções, fechamento, negociação, o que fazer em cada etapa da venda é fundamental para que você tenha muito mais resultado. Porque, às vezes, se você não sabe o que fazer em cada etapa, se você não sabe como se direcionar em cada etapa da venda, você pode queimar largada, agir de forma errada em uma etapa e perder aquela venda. Então, entender essas fases, o que fazer em cada fase, e até no pós-venda também vai ajudar você a ter muito mais resultado, vai ajudar você a compreender melhor como funciona a cabeça do cliente, como conduzir esse cliente até o fechamento. Isso é fundamental. Dica 4. Prospecção. Então, como é que eu consigo mais clientes? Como é que eu consigo alcançar mais clientes? O que você tem que fazer nesse momento que você acabou de iniciar é buscar pessoas que você já conhece, por uma razão. Essas pessoas já confiam em você de alguma forma. Então, você falar com pessoas que você já conhece, existe uma possibilidade maior de você ter mais resultado. Então, amigos, colegas de faculdade, colegas de ensino médio, vizinhos, pessoas que estão em grupos de WhatsApp que você conhece, conhecidos, essas pessoas são pessoas em que você vai oferecer o consórcio e também você vai pedir indicação para elas. Então, fulano, você é meu primo aqui, primo João. João, poxa, comecei agora num consórcio, tenho consórcio de carro, consórcio de moto, consórcio de casa. João, me indica dois amigos seus aí que possam comprar um carro comigo. E aí você vai montando a lista maior de clientes para você trabalhar. Então, são pessoas que já confiam em você ou conhecem pessoas que confiam em você. Isso gera muito mais credibilidade e facilidade para você oferecer consórcio nesse início em que ninguém conhece você, você não tem tanta habilidade com o produto e até talvez você se sinta mais seguro para fechar as suas primeiras vendas. Outra dica que eu posso dar para você é busque oferecer a todo mundo. Quanto mais pessoas você fala nesse momento, vai ajudar você a ter mais resultado. Então, salão de beleza, barbearia, posto de gasolina, fila do pão, onde você estiver, fale do seu produto. Quanto mais você oferecer, você vai vender. O produto mais vendido sempre será o produto em que você oferece mais. Se você pegar ali o McDonald's, o McDonald's não é a maior produtora de batata frita do mundo. Mas ele é o que mais vende batata frita em todo o mundo. Por uma razão. Quando você vai no McDonald's, o que é mais oferecido é a batata. Até você vai poder, por R$1,50, R$2,00, comprar um combo maior com um volume maior de batata frita. Então, quanto mais você oferecer, quanto mais pessoas você oferecer o seu produto nesse momento, melhor. Vai trazer muito mais resultado para você. Quinta dica e última dica, que é fundamental. Quinta dica e última dica, que é fundamental. Se acostume e entenda que o não faz parte. Quanto mais rápido você entender que o volume maior de não é interessante, é importante, para que você receba um sim, você vai conseguir trabalhar com muito mais calma, muito mais clareza e você não vai passar tanta ansiedade na venda. O não faz parte. Talvez você leve 50 nãos para poder levar um sim. E quanto mais você entender que cada não que você leva é um sim que vem chegando, vai ficar melhor para você. Muitos vendedores no começo se frustram pela quantidade de nãos que recebem. Entenda, levar não é normal. Faz parte do jogo. E vai chegar o momento que você vai levar o sim. Então, você vai ter que continuar oferecendo, 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 até chegar o tão sonhado sim e você consiga fechar sua primeira venda. Espero que esse conteúdo tenha sido muito bom para você, que ele tenha ajudado você nesse início. E peço também que me siga lá no Instagram, lá no arroba Venda Mais com Sócio. Lá também eu dou dicas de vendas e ajudo vendedores todos os dias a venderem mais com sócio. E até o próximo vídeo.